E aí galera, beleza? Aqui é o Bernardo e bom rapaziada, eu tô aqui de volta no Rocket League E galera, dessa vez aqui eu vou tá abrindo algumas caixinhas, mano Eu consegui algumas chaves aí e eu vou abrir a caixa campeões 1 Eu tenho 3 caixas aqui, então eu vou abrir as 3 que eu tenho E manos, vamos torcer aí, né velho? Pra vir ou esses carrinhos aqui ou então o Black Market Então galera, vamos aí, vamos colocar em cima de, deixa eu ver aqui, vai do Takumi, velho Vamos ver o que que vem Não, mentira, mentira, vou colocar em cima dessa roda aqui Isso, foi Vamos ver o que que vem, tem coisa boa, pelo amor de Deus Não, mano, arco é, cara Quase que vinha o Dombos, mano É um Becal Adesivo Ok, beleza Tá, vamos Agora vamos deixar aqui em cima do Black Market e vamos aí Vem coisa boa, vem coisa boa, pelo amor de Deus Pelo amor da santa Hum, para, para, para Ah, não Qual é, velho? Aí não, velho Ah, outro adesivo Nossa senhora Não, não, agora eu vou cair em cima desse aqui Me foda-se também Só de raiva Vem coisa boa, vem coisa boa, vem coisa boa Beleza Ah Calma aí Filha da puta Para aí Não Ah, mano, tá de sacanagem, velho Tá de brincadeira com a minha cara, mano Porra Tá, cara, deixa eu ver um bagulho aqui, mano O que que vem nessa carta Tá, cara, deixa eu ver um bagulho aqui, mano Tá, cara, cara A caixa é 3 Hum, beleza Nem sei qual que eu abro, mano Acho que eu abro, mano Acho que eu É, acho que vai ser, mano É, acho que vai ser, mano Talvez venha o breakout, type X Tá, beleza Vamo aí, vamo aí, vamo aí Vem coisa boa, vem coisa boa Ah Não, não, não Peraí Vai, beleza, beleza Não, porra Não, cara Por que Qual é, mano É, pelo menos é um adesivo da hora, né, mano Do Octane Legal, da hora, da hora Ah, eu queria outro carro, mano Se não é essas porcaria aqui Tá Pelo menos eu consegui o Octane aqui, mano ZSR Que é bem da hora E vamo equipar o bagulho aqui, mano Se a gente ganhou Ou a gente ganhou e foi pro outro É, foi pra esse aqui, né Ó, da hora, cara Esse aqui é maneirão, hein Hum, maneirão, cara Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei E se ainda não é inscrito Se inscreva no canal É isso aí, galera Até a próxima Falou Tchau